A CIDADE NO BRASIL 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 Se Deus pegaram a situação, o órgão seco é um filho da vida, a vida é um filho da mulher, a mulher nunca atingida, a cadeira é atingida. A pedaça tirava uma cerâmica bem grande, é uma hora afunerada parecida com essa. Naquele período, quando as pessoas morriam, eles costumavam enterrar essa mistura com a produção fetal toda colhida. Colocavam casca de árvore, esfolio na mistura daquele corpo. Porém, que a gente precisa passar a última filha é o que eles apresentaram pelo poros de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares e de milhares, de milhares... Só que a gente tem que ser uma... A gente precisa ver o período de um período... A aula que a gente tem. Bom, vamos perguntar dessas. Ai, me referia, também, quais eram os que se usavam assim, quase que já tinha. Seria a tragação de uma pessoa. Mas quando ela não via, essa era específica, era utilizada no dia a dia, elas são bem menores. Normalmente, as partes que elas mostram nelas são mais importantes que com uma coluninha, com uma bebida ou com um creme. Bom, eu acho que a parte pré-colonial é a questão mais interessante da isso que eu falei para vocês. A gente tem que entender o material. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura